Uma das coisas que me chamou a atenção no Radamante Lost Canvas é o seu Upskill. Ele lembrou bastante a vibe da Seraphina, você não precisa ter a skill nível 5 pra desbloquear novos erros feitos e tal. E tudo ele já tem do nível 1 ao nível 5 e vai melhorando gradualmente conforme os Upskill. Lembra muito o Asmita tirando a sua skill 2 do Asmita, né, que tem um grande efeito aí de frente do abafamento em level baixo e em level alto. Mas o Radamante Lost Canvas não tem esse B.O. E isso é uma vantagem principalmente pra aqueles jogadores que não querem fazer um alto investimento em personagens sabendo que duas unidades depois do Radamante é um livro verde, né. Temos mais um S e depois um SS barra EX. Então vamos falar sobre os Upskill do Radamante. Se você curtiu ele, não tá curtindo ele, não sabe se ele vai ser caro ou não, eu estarei avaliando nesse vídeo a versão 1.0, né, dos seus Upskill também. Ele pode sofrer alterações e quando sofrer alterações eu venho aqui e trago pra vocês, né, como que ficou os buffs e se vai haver ou não alterações do Upskill. Aqui é mesmo pra gente hypar ou não o Radamante, né, porque tem jogadores que, né, como sempre, não curtiram o personagem. Eu acho ele, se ele entregar dano, ok, né, tem que entregar dano. Se ele não entregar dano, aí... Mas eu acho que ele vai, né, galera, eu acho que ele vai. Mas enfim, vamos falar aqui então do Radamante. É, o... Cara, eu pensei em três estratégias de Upskill pra vocês se esperarem como que vai ter aí o Upskill do Radamante, tá certo? Não que essa estratégia minha seja a única, porque ele é um personagem que dá pra jogar com vários Upskill. Não tem estratégia mínima, boa. Eu vou passar aqui build treinamento, build razoável e uma build alternativa focada em menos skills, mas evoluídas, né. Então eu espero que eu ajude vocês a se esperarem a usar esse Radamante que todas aqui vão ser as três principais menos de 20 livros, né, com treinamento. E tem a build de treinamento completo, que aí a gente já vai ter aqui mais de 20 livros, porque fechou o treinamento. Mas tem uma aqui que é treinamento que dá pra fechar com menos de 20 também. Então vamos lá. A primeira, como é o Radamante, razoável, né. Então quem joga em Ranks Lendário sabe que jogar com um personagem que não tem skill nível 5 é uma coisa mais problemática, embora quando é suporte ok, eu jogo com minha serafina 1-3-4-3, mas DPS tem que ter bom investimento. Mas pra quem joga em Ranks mais baixo, até mesmo quem tá no Lendário e dá pra jogar com essa Upskill, eu acho, mas ele vai ficar um pouquinho deficiente, que é Full 3. Full 3 você vai gastar 12 livros e vai ter 2 de restituição. Mas o que que você vai deixar de ganhar por não ter essa skill nível 5? E aqui já dá pra ter um parâmetro também de como vocês vão ver que dá pouca diferença uma skill 3 do Radamante pra uma skill 5 e obviamente uma skill 1 pra skill 3, né. Mas, pô, jogar com passagem tudo 1 é pai, então por isso que eu já vou focar aqui no nível 3 pra vocês, ok? Então vamos lá. Pra começar do nível 5, o ataque básico dele, ele vai dar 5 camadas, pelo menos no servidor de teste, né. Lembrando, análise das habilidades, explicando as habilidades do Radamante, que você ainda não entendeu, eu recomendo que você dê uma pausa nesse vídeo, dá uma olhada nesse vídeo, porque talvez você não vai entender como que funciona, né. Porque aqui tem 20 minutos explicando o Radamantes. Aqui eu não vou explicar pra não ficar 70 minutos no vídeo. Então vamos lá. Aqui ele tem, é... Ele ganha suas camadas, sangue divino e vigilância. E no servidor de teste, ele, se ele tiver... Ele ganha duplo turno, toda vez que ele tem 10 camadas, né, de vigilância, ele ganha um duplo turno. Não precisando de XMM e nem de Ayurus Divino. Bom, né, que a gente gosta de dar duplo turno, então é mais pra... A galera que raipar o Radamante não depender desse personagem ou até mesmo banir eles, né. Então isso aí é bem legal. E tipo assim, ah, eu tô com 7 camadas. Eu vou dar o meu ataque básico aqui no nível 5, eu vou ficar com 12 camadas, já vou consumir a metade das minhas camadas. Então fui pra 12, vou consumir 6, vou ficar com 6 camadas e vou ganhar uma dupla ação. Isso aí é bem legal. Então aqui no nível 3, ah, se eu tiver 7, 8 ou 9 camadas, se eu atacar com ataque básico, eu vou ter uma dupla ação. E seria isso, no nível 1 e nível 2 não faria muita diferença, dá pra economizar aqui também. Se você tiver 8 ou 9 camadas na ação do Radamante, você pode usar ataque básico pra dar um duplo turno pra ele também. E seria literalmente isso, tá certo? Que lembrando que quando ele ganha um novo turno, ele também ganha buff pra usar a sua segunda skill no custo 1, tá certo? Então teria essa estratégia do ataque básico, mas eu não sei se ela seria essencial. Vamos ver algumas plays do Radamante pra ver se dá pra fazer builds que usam duas vezes a skill 2, por exemplo. Só que aí é 4 de energia pra usar duas vezes a skill 2, né? Que a primeira custa 1 e a segunda custa 3 se você for repetir. Então vamos lá. Aqui na máxima vigilância, o que que acontece? Ele vai diminuir... E, cara, a máxima vigilância é uma diferença muito, muito baixa do nível 3 pro nível 4 e do nível 4 para o nível 5. É muito baixa mesmo. Não é uma coisa tão grande igual a cada upskill do Sukiô, que dá uma diferença bem alta e tal, né? Às vezes do Tanata, que é bem... Eu acho, né? Por que que acontece? No nível 3 pro nível 5, ele vai perder apenas 5% de dano por cada hit. Apenas 5, né? Ele pode dar vezes 12. Mas enfim. Ele vai perder 5% por hit, né? Apenas. E 1% do dano do HP do inimigo, né? Duas vezes. 1% do HP atual e 1% do HP perdido. Então ele fica aqui com os ataques 4% e 6%. Só pra vocês verem a diferença, como é bem baixa, do nível 3 pro nível 4, que ele continua ainda com as porcentagens do HP igual. Ele só vai aumentar 5% no dano do nível 3 pro nível 4. Não sei se isso seria uma diferença que, nossa, vai reduzir 50% do dano causado no Radamanks. Eu acredito que não. Talvez a Radamanks causaria lá 200 mil, possa causar uns 170 mil. Pô, mas é um dano legal. Mas não é um 200 mil que vai cair pra 100 mil, que vai ser dano flopado, né? Então tem essa diferença aí do Radamanks. 100 mil de dano já é nada, né? Só se for um dano em área. Mas 100 mil em um alvo único, que é o caso do Radamanks, aí é já mais flopadinho. Alvo único é triaspa, né? Que ele consegue acertar 3 alvos também. Mas enfim. Então essa aí seria a diferença do nível 3 pro nível 5. Indo pro Rugido de um Inver, que pra mim é a melhor habilidade. E essa é a habilidade que vai ficar mais defasada nesse Upskill, ok? Então o que que acontece? Ele tem um limite de acumular até 20 camadas, tanto da Vigilância quanto do Sangue Divino. E cada camada ele recebe Buff também. Só que ele, além de perder, ele vai ter um teto de camada menor, que no nível 3 vai cair pra 14, né? Começa com 10, vai até 20. Nível 3, meio termo, 14. Ele perde o bônus do Buff que ele vai ter por camada. Então isso aqui é o mais prejudicial. Então o Radamanx, ele vai perder 1 terço do bônus e vai ter um limite de quase a metade também. Então ele poderia ter 14 camadas aqui e ele vai conseguir 2% de dano físico. Então a gente vai colocar aqui, 14 vezes 2, ele teria 28% no máximo de bônus de dano, né? Isso, no caso, quando ele for atacar e tal, ok? Ah, mas se ele tiver 20 camadas, ele sempre vai ter 20 camadas? Não, o Radamanx não funciona assim também. A camada dele vai e desce porque ele consome, toda vez que ele tem a parte de 10, ele perde a metade das camadas que ele tem pra ganhar uma rodada extra. Então ele tava com 16, vai cair pra 8 e ganhou uma rodada extra de diminuir suas camadas. Aqui, se ele tiver 14, vai cair pra 7 pra ele ganhar uma ação extra. Não é rodada extra não, ação extra, tá certo? Então fica... vai ter um dano menor e por isso que eu falo que esse aqui é o Radamanx razoável. Ele vai ter bem menos bônus, tá certo? E seria isso, mas temos que avaliar a quantidade de camadas que ele vai ter realmente no PvP. Se vai ser sempre, ele vai ficar com 20 também. Porque na medida que os inimigos forem falecendo e você também, vai ficar mais difícil o Radamanx ganhar camadas. Já que quando eu vejo o kit dele, ele é aquele personagem bom no início da luta. É tipo o Money Gold. Quem joga com o Money Gold sabe como que é. Money Gold, quando tá cheio de esfera lá do inimigo, Money Gold imita. Tem um, dois lá, Money Gold começa a passar vergonha. Agora o nosso Radamanx vai ficar mais ou menos nessa vibe. Vai diminuindo os inimigos, ele vai perdendo a possibilidade de ganhar camadas. Já que ele ganha camadas com os aliados batendo, né? Quando você tem mais de 40% da vida. E ganha camadas com os inimigos batendo quando você tem menos de 70% da sua vida. Então ele tem essa dependência aí de unidades aliadas inimigas. Que é o maior problema, né? Que eu vejo aqui do Radamanx. Que é o que eu quero ver como que isso vai ser refletido em campo. E por isso que é interessante o ataque básico dele também. Na medida do possível. Tá no level legal pra dar o ataque básico, ele ganhar. E também, ele vai ter, obviamente, 2% de resistência dupla. Com aumento do sangue divino, né? Quando os inimigos vão atacando você quando você tem menos de 70% da vida. Ele vai selando. Mas aqui, né? Desde que ele tere 10 sangue divino pra ele reviver. Tá ótimo também. Beleza? E no caso aqui, seria o teto, né? Que ele teria de 28% no máximo de resistência ao dano. E ele só vai gastar essa vigilância pra reviver. Então, se você... Então, igual eu disse. Se você... Aqui é muito mais fácil ter a 20% no rugido de inverno. Né? É... Na... No sangue divino. A vigilância, eu não sei se vai ser tanto assim. Porque toda hora vai ficar caindo. É mais fácil de conseguir e tal. E por fim, temos o coração de sangue divino. Que é uma habilidade também que ela é legal de ter. Porque ela trabalha também com o aumento de dano do Radamanx. Beleza? Toda vez que ele ganhar uma ação extra, né? Que é aqui que ele consome as camadas de vigilância. Ele vai ganhar um buff de dano. O teto é 20%. No nível 3, ele vai ficar com 11%. Ele vai recuperar, ao invés de 30% também do HP, ao reviver. Ele vai recuperar 20%. Beleza? É baixo de qualquer jeito, tá? E também, ele vai ganhar, ao invés de 20% de dano adicional. Na hora que ele atacar no automático, o inimigo que fez ele falecer. Ele vai ganhar 11%. Então, ele perderia aí 9% de dano adicional. E seria isso. Então, é uma habilidade que dá até para utilizá-la no nível 1. E o que mais vai fazer falta não é nem o reviver. Ah, beleza. Reviveu. Tá com um HP ridículo lá de 10% apenas. Mas se estivesse com 30% também poderia falecer. Numas Excalibur aleatórias. No caso, seria interessante você já ter alguma forma de proteger ele nessa situação. O que mais vai fazer falta, acredito eu, é na vibe do dano que ele vai ganhar, né? Porque receber um turno extra é legal para ele já usar o ataque básico. E depois usar a skill 2, por exemplo, já com bônus de dano. Essa aí seria mais ou menos a mecânica que eu vejo do Radamante Divino. Então, essa aí é a build de tudo 3, né? E seria isso. A segunda build aqui do Radamantes, agora, vamos deixar o Radamantes um pouquinho mais interessante. Que seria a build de treinamento barato, né? Que nós temos o treinamento 2 skills 5 e 1 skill nível 4. Que é a de 26 livros. Que a gente ganha 1 livro e meio de restituição. Porém, como o Radamantes é interessante o para-ataque básico dele também. Então, temos a build de treinamento barato. Que é 3 skills 4 e 1 skill 3. E aí, eu recomendaria aí vocês, sei lá, talvez um... 3, 4, 4, 4, 4, né? Eu acho que seria aí a build mais interessante. Poderia, talvez, trocar a skill 3, 4, 4, 4, 4 ou 4, 4, 4, 3. Mas eu acho que 3, 4, 4, 4, 4 vai ficar bem melhor. Como vocês puderam ver, não vai ter muitas alterações. Se eu for aqui, caso você decida no ataque básico nível 4, ele vai ganhar 1 selo a mais ao atacar o inimigo, né? Então, ele vai ganhar 4 camadas. Beleza? E aqui, como vocês puderam ver, não tem muita diferença da máxima vigilância por nível 4. Ele praticamente vai aumentar 5% do dano do hit, mas o dano do HP do inimigo continua a mesma coisa. Aqui, o rugido de um inverno, ele vai ter um limite agora de até 17 camadas. E vai aumentar também os buffs de 2% para 2,5%, um aumento de 25%, né? Dos buffs que você vai ter por camada. E também, na hora que o coração de sangue, caso você opte na versão nível 4 aqui, ele vai causar 4% a mais de dano adicional quando ganhar uma ação extra e quando atacar no automático. E mais 5% do HP máximo. E vocês puderam perceber que a diferença é muito baixa, né? Quando a gente está upando aqui da skill nível 3 para a skill nível 4. E por isso que eu gostei do Radamantes, porque talvez dá para... Ah, o inimigo tem uma skill nível 5. Não vai ficar tão diferente da nossa skill nível 4, talvez. Ou da skill nível 3. Então, dá para a gente usar umas builds mais baratas. Ok? E agora, uma outra estratégia que eu pensei para fazer, né? Referente a build de treinamento agora de 26 livros. Que é duas skill nível 5 e uma nível 4, né? E uma nível 1. Seria o ataque básico, permanecer ele com nível 1 mesmo. E deixar 1, 4, 5, 5. Você ter aqui todo o bônus de... Da... Como é que fala? Das camadas. Você pode ter aqui também o bônus máximo dos adicionais de segundo turno, do revive, que vai ficar 20%, né? De dano adicional também. E vai recuperar o máximo. Ou você pode usar a outra estratégia do 1, 5, 5, 4. Ah, deixa o bônus do revive menor. Mas deixa aqui 1% a mais, duas vezes, né? Do HP máximo do inimigo. O atual e o perdido. Infelizmente, né? Isso aqui vai ser bem complicado de fazer uma avaliação. Então, eu não sei qual que poderia ser mais interessante. Causar 2% a mais referente ao HP máximo do inimigo. Ou ter mais 5% de dano adicional referente ao revive e ao duplo turno que ele se dá. Então, essa aí seria a última build que eu vejo e você deixaria de usar a E-Skill base dele. Aí, depois, você pode... É, o problema é que aí seria 3... Teria que deixar aqui no nível 3 pra ter... O nível 2 aqui é horrível, né? Não aumenta nada no nível 2 aqui. Então, essas aí seriam as minhas sugestões de up-skill do Radamanks Divino. E, como vocês puderam perceber, acredito, pelo menos vocês percebem igual eu, realmente as diferenças são muito baixas, né? Cada level up do Radamanks. Então, é isso, galera. O que vocês acharam do Radamanks Divino? Vocês curtiram ele? Não curtiram ele? Comenta aí que eu gostaria muito de descobrir o que vocês acharam do Radamanks, porque eu achei legal o up-skill dele. Agora, eu quero ver se a estratégia dele vai ser legal em gameplay, ver os combos. Vocês pensaram em combos pra ele? Não pensaram? Bom, amanhã eu vou fazer mais um vídeo sobre o Radamanks, né? Semana Radamanks Lost Canvas. Sobre o que eu curti dele e não curti. E pra isso, pra você ser notificado, não esqueça de ligar o sininho aí, se inscrever se é novo por aqui. Deixar o seu like para o YouTube, notificar ou recomendar os vídeos pra você com maior facilidade. Aí você verá se o vídeo você vai curtir ou não, porque aqui é dois vídeos diários, 14 por dia, por dia, por semana. E eu gostaria agora de ler os seus comentários sobre ele pra gente refletir um pouco mais até o lançamento dele nos Duários Sagrados. Vou ficando por aqui e bom fim de semana. Fui! Fui!